Rubens Júnior também foi saber como isso afeta a economia. Apenas oito feriados em dias úteis neste ano aqui no Brasil. Então te volto, hein? Muito bem, amigos da TV Irapuan, estamos no ano novo. E apesar de ser um ano de sexto, que terá um dia a mais, 2024 terá menos feriadões do que o ano de 2023. Só para você ter uma ideia, o ano passado tivemos aproximadamente quatro feriadões, que pegou da sexta até o final do domingo de 2024. A situação não será igual a 2023. Estou aqui com o Vitor Nairon, que está fazendo mestrado em economia. Fala para a gente o que é que esses feriadões impactam na economia e o que é que a diminuição deles pode favorecer ou atrapalhar a economia do país. Quando a gente trata dos feriados, tem um impacto na economia e isso ocorre de forma diversa, dependendo do setor que a gente analisa. Então se a gente pegar, por exemplo, o setor do turismo, é um setor que se beneficia desse número grande de feriados e feriados prolongados. Por outro lado, o setor de comércio é um setor que sente o impacto negativo desse número maior de feriados prolongados em dia de semana. Geralmente, os feriadores, as pessoas não aproveitam para comprar, mas para viajar, para curtir. Ou seja, o turismo de eventos também se favorece bastante com esse tipo de acontecimento que ocorre nesses feriados prolongados. Exatamente. As pessoas utilizam o tempo maior que tem descanso para poder viajar. Isso acaba aquecendo o setor do turismo, de hotel, enfim, de uma forma geral, justamente por causa desse movimento que você bem falou, né? As pessoas vão em busca de lazer. Em contrapartida, quando a gente analisa o setor de comércio, o inverso acontece. Geralmente, os empresários têm um custo maior para manter essas lojas abertas em feriados que caem entre segunda e sexta-feira. E, por outro lado, a receita acaba sendo menor. Então, acaba tendo descompensa aí da receita e do custo, né? E acaba gerando um prejuízo. Ô, Vitor, no que concerna a prestação de serviços, por exemplo, muitas, principalmente nas repartições públicas, elas param mais cedo, elas enforcam dias, né? Se o feriado for da quinta para a sexta, elas acabam imprensando na sexta-feira e aí segue o feriado. E, de certo modo, a população sofre. Por exemplo, quem precisa entrar um documento na sexta-feira, né? Já sofre porque, certamente, aquele órgão está fechado porque foi enfocado pelo feriado da quinta. Exatamente. Também, quando a gente trata aí dos serviços públicos, as pessoas ficam a mercer, né? Exatamente nesses dias em que os feriados são prolongados de conseguir resolver alguma burocracia que elas tenham algum tipo de pendência ali. Questão bancária financeiramente, é uma aumentação financeira. Ela sofre algum tipo de solução, de continuidade, mesmo com esses feriadões? Sofre, mas aí o impacto, a gente pode dizer que é até um pouco menor, dado que a gente, hoje em dia, tem a tecnologia do PIX, né? Então, a questão de transferência bancária e pagamento acaba facilitando. E, geralmente, os bancos já se antecipam e dão isso, às vezes, o prévio, né? Então, a gente que tem noção de contas que estão ali para vencer, que caem no feriado, então, já o vencimento vai para o próximo dia 8, então, acaba que não tem tanto impacto assim. O impacto maior fica, realmente, no setor de comércio, né? O impacto, o prejuízo que eu falo. Se a gente pegar a data da CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, só no ano passado, o prejuízo em decorrência dos feriados para o setor de comércio foi na casa dos R$ 29 bilhões, aproximadamente. Se a gente pega para 2024, a estimativa é que seja 4% menor em comparação ao ano passado, seja aí de 27,92%. Então, é um dado bem interessante para a gente ver o impacto que tem, né? Os feriados prolongados no setor de comércio, especificamente. O impacto negativo, só que em outros setores o impacto é positivo. Como eu comentei, no caso do setor do turismo, é um exemplo legal para a gente dar, né? Mas, o interessante, pelo que você relata para mim, Vitor, apesar de algum setor se beneficiar, eles não equiparam o prejuízo de outros setores, o que acaba gerando um ponto negativo no superávit primário, no final do ano, da receita do país. Exato. Essa questão dos feriados prolongados também tem um impacto aí no PIB. Então, o setor de comércio, que é um setor que forma ali uma base bem importante da produção interna do país, como ele tem esse impacto negativo, a gente também tem esse impacto negativo em decorrência dos feriados aí no PIB. Claro que a gente precisa ver o agregado como um todo, né? O líquido, porque, como eu falei, alguns setores eles sofrem negativamente, só que outros eles sofrem positivamente. Então, a gente tem que analisar aí na balança para ver realmente se o saldo é positivo ou negativo. Como eu bem falei, como o rapaz bem falou, existem dois lados nessa história. Realmente, para o setor do funcionamento do comércio, a cada dia parado, meu amigo, só sabe quem é empreendedor, quem tem uma loja. Aí você diz, não, mas só um dia. Eu também tenho esse pensamento. Mas vai ter uma loja, vai ser dono de um grande negócio, vai ser empreendedor, para você ver como cada minuto ali é importante para o seu faturamento. Então, assim, quando você tem feriado, setor de serviço, amigo, o setor de funcionamento, comércio, loja, vai lá para baixo. Comércio, literalmente, afunda. Mas, em contrapartida, o setor de serviços, de bares, restaurantes, de hotéis, aí esse setor bomba. É assim, se de um lado você tem o feriado que prejudica o comércio e o funcionamento, basta você ver, quando é feriado aqui em João Pessoa, as ruas ficam vazias, você vê pouca gente circulando, mas vai à praia, a praia fica lotada. É assim que funciona, né? São os dois lados da história. E é preciso ter um equilíbrio. Um equilíbrio para que o país não pare de faturar, o comércio não pare de funcionar, e também proporcionar lazer para as pessoas. Porque também ninguém vive só de trabalho. Uma coisa é certa, ninguém vive só de trabalho. Se você viver trabalhando, 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 você vai ganhar as coisas, vai. Mas ganha também uma doença. A promoção que você ganha é uma doença. Se você viver só trabalhando, numa alta carga de estresse, sem relaxar a mente, sem relaxar a vida, sem ter um lazer, sem fazer uma viagem, sem descansar, sem fazer uma programação diferente, uma hora o motor vai dar problema, porque ninguém é de ferro. Até uma máquina, as máquinas precisam de revisões, as máquinas precisam parar, precisam ser revisadas. Imaginem o ser humano. Você tem que ter esse equilíbrio ali. Tem que ter o equilíbrio do trabalho, e o equilíbrio também do lazer para as pessoas. Olha, minha gente, eu quero falar com...